Então eu sou Paulo, me chamo Paulo Nazaré Nazaré é pela mãe da minha mãe, Nazaré Cassiano de Jesus Então Nazaré é um nome, um sobrenome Nazaré Cassiano de Jesus Nascida lá no Vale do Rio Doce De origem em Borum Então eu carrego esse nome porque ela foi enviada para o manicômio de Barbacena No final de 1944 para 1945 Logo que a minha mãe tinha nascido Então entre os 4 e 8 meses de idade da minha mãe E minha mãe nunca viu ela depois disso E ela, e aí depois eu vou aprendendo cada vez Buscando sobre essa história Então isso já, ser Nazaré é ser meu trabalho Me tornar Então quando eu passo a me chamar, nomear Paula Nazaré Isso também é meu trabalho Eu passo a carregar esse ancestral Minha avó passa a ser essa espécie de carranca Essa proteção Esse egum que anda comigo Que me protege E aí isso eu começo a carregar comigo E aí depois eu Quando eu chego aqui Quando eu vou nascer A gente estava no Morro do Carapina E aí E a minha mãe desce o Morro do Carapina Até o Hospital Santa Terezinha Que ficava no pé do morro É lá onde eu vou nascer E aí depois minha mãe volta lá Para o Morro do Carapina E aí a gente volta para Vai morar num barraco Que era o barraco de Exu Porque os barracos de aluguel Era um terreiro que tinha sido desativado E aí o moço aluga os barracos de Santo E a gente fica morando nesse lugar Por muito tempo Eu gosto de lembrar essa história Porque depois isso vem Mais tarde aparecer muito No trabalho que eu realizo Então essa questão do santo Do orixá, do inquis Tudo isso Isso já vem antes de mim E eu gosto de pensar isso Então essa relação do trabalho de arte Que vai e volta E aí eu fico pensando nessas histórias Que chocam A minha avó A mãe da minha mãe E aí carregar esse nome É importante para mim Assim Aí eu falo Não Se não pensar que eu carrego esse nome E sou carregado por ele Eu de batismo sou Paulo Sérgio da Silva E continuo sendo Paulo Sérgio da Silva Isso é importante Também Essa relação desses dois nomes Porque um é o nome O artista E o outro Acaba sendo a pessoa E elas Convivem no mesmo corpo Mas se apresentam de formas diferentes Então é muito importante Continuar sendo Paulo Sérgio da Silva Porque Paulo Sérgio da Silva É a pessoa É o ser comum É o não artista E aí isso permite Eu viver outras situações Que o Paulo Nazaré Não vive Então a questão do documento Cruzar uma fronteira Chegar numa instituição Que talvez seja aberta Para o Paulo Nazaré Mas esse mesmo lugar É fechado Para o Paulo Sérgio da Silva Então esse também É o trabalho Eu sou E talvez por eu ser hegemoniano Também Ter essa Esses dois seres em um Então E aí o Paulo Nazaré Acaba se tornando também Essa firma Esse Aí eu fico jogando com essa firma Lá na Santo Antônio das Figueiras Que é A firma É uma empresa Né E aí firma Ou assinatura Né Que aí eu fico jogando com isso Que o artista Acaba se tornando essa firma Essa marca Né Quase que uma empresa Né Que produz coisas E aí eu jogo com isso Né O ferro está presente Essa coisa Então Só olhando aqui O meu esmeril Também Andei Vendendo ferro velho Né E essa E pensando nesse lugar Né Da borra Né O ferro de construção E Né E Esse lugar Da faca Né Eu usava faca Também lá na serviça Assim E Uma coisa que eu fazia Com os porcos Que era Era fazer o parto Né O nascimento Né Ajudar no par E acompanhava esse porco Até a morte É Mas não era eu Que matava Então Mas eu acompanhava A vida dele Até a morte E Não matava Mas eu destrinchava Ele Assim Então desmontava Abria E Então eu tinha Tinha uma coisa De não matar Mas eu manipulava O corpo E desmembrava E ajudava No nascimento Assim Então Pensando E eu gostava De pensar nele Como uma matéria Assim Eu ainda Gosto disso E Eu queria Só Só dizer De um Eu falo De onde eu nasci Que é Santo Antônio Das Figueiras Mas Essa cidade Santo Antônio Das Figueiras Que era Porto Das Figueiras Na década Em 38 Ela se torna Governador Valadares Mas O meu trabalho É afirmar Esse lugar Também De Santo Antônio Das Figueiras Eu gosto De questionar Esse Esse nome Governador Valadares Que por causa Do Benedito Valadares Que era Governador Do estado De Minas Gerais Na época E aí Ele eleva O O O vilarejo Que era Santo Antônio Das Figueiras Porto Das Figueiras Ou Figueirinha Categoria De cidade Aí se torna Santo Antônio Das Figueiras E no ano Seguinte Já Passa a se chamar Governador Valadares Em homenagem Ao governador Que ainda estava vivo E exercendo Seu Seu Mandato E aí Eu gosto De pensar Todas essas relações O Santo Antônio Que é o Ogum Na Bahia E aí Se torna A minha Formação Vai acontecendo Minha mãe Que varria As ruas Das cidades E descia E recolhia Os brinquedos Naquela época Era muito difícil Comprar coisas E ela Ela recolhia Os brinquedos Que ela achava Na rua E ela levava Para os filhos Para mim E aí Eu Reparava Aqueles Aqueles brinquedos Consertava Colocava Fazia uma cabeça Para aqueles Que não tinham cabeça Perna Eu usava Madeira Usava Metal De 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 Remédio Ou de pasta De dentes Naquela época Eles usavam Metal Para fazer As embalagens E eu usava Isso Para fazer Aquele Membro Do Do boneco A gente Chamava Ominho Que estava Faltando Então Era Aí que eu Comecei A minha Escola Depois a gente Vem para Belo Horizonte Eu acabo Indo para Curvelo Onde eu Começo Trabalhar Com Os Porcos Depois Volto Para Belo Horizonte Lá Para o Cafézal E aí Eu começo Trabalhar Com A venda De Trabalhar Com cachorro Com corante Com porcos Abacate Limão E Eu tive Pensar 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 Panfletos Também Como Uma Espécie De Literatura Pensando Fazendo Uma Relação Com A Literatura De Cordel E aí Eu começo A vender Esses Panfletos Na Feira E É Onde Eu começo A vender Mesmo O trabalho Tem Uma Relação Do Trabalho De Arte E O Mercado Que Aí É Um Mercado De Rua Um Mercado Popular E Aí Vendendo A Gravura Junto Com Doce Goiabada E Sabão A Cocada Que Vem Do Coco E O Sabão Com Banha De Gordura De Porco E Galinha Frango Então Eu sempre Vendi Panfleto Gravura Sabão E Doce Cocada E Aí Eu passei Meu Tempo Estudando Lá No Pedro Aleixo Formei Lá Na Pedro Aleixo É Uma Escola Que Tem No Pé Da Serra Ali Do Do Glomerado Da Serra No Cafézal Da Favela Do Cafézal Então A minha Eu estudei em poucas escolas Uma Nelcio de Sena Lá em Santo Antônio das Figueiras E o Pedro Aleixo Que é o nome de outro presidente Aqui Na No Pé da Serra E aí eu acabei mudando Da Lá Do Cafézal Para o Palmitau Mas continuei Com Um Caminho Então Eu morava No Palmitau E estudava Lá No Pedraleixo No Pé Do Cafézal E Depois Eu comecei A trabalhar Na Floresta Aí Eu Fazia Esse Triângulo Palmital Floresta E Cafézal Esses Panfletos Não Tem Mais E Para 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 Apontar Um Lugar Até Da Formação Que Eu falo Começa lá Atrás Tem a minha Mãe E essa Descoberta Então Então Quando A gente Vem morar Em Belo Horizonte E aí Eu Fico estudando No Pedro Aleixo Na Serra E fazendo Esse deslocamento Do cafezal Para o palmitau E Floresta E aí Chega Um Momento De Que Eu Estou Terminando O Segundo Grau Que É o Ensino Médio E aí É um Momento Também Que Eu Estou Começa A se Falar Na Possibilidade Do Que Vira Ser Do Que Vai Acontecer Após Essa Formação A gente Falava Formado Formar O Ginásio O Ensino Médio O curso O científico E aí Quando surge Essa possibilidade Aparece um Caderno Do vestibular Na época E aí O que Eu vou Fazer É Aí Que Eu tomo Conhecimento Desse lugar Da arte Porque Até então Eu pensava Como Todos os Colegas Ficavam Sempre Falando Pensando Que era A possibilidade Do direito Em ser Advogado Ou A medicina Que era O ser Médico Eram as únicas Coisas Que a gente Falava E pensava Que poderia Vir a ser Não podendo Que era uma coisa Que não era Meio pra gente E aí Quando surge Esse caderno Do vestibular E com a Multiplicidade De De cursos Que foi Uma descoberta Então Comunicação Aparecia De tudo Ali dentro Arquitetura E aí Aparece O curso De belas artes E aí Aí eu vou ler Tinha aquela coisa Com cinema Também Com desejo Eu sempre Quando descia Do morro Do carapina Pro Pro centro Aí eu sempre Passava em frente Um cinema De rua E sempre Coletava Pedaços De frame De filmes Naquela época Ainda era o Celulóide E aí eu Colecionava Aqueles Aqueles Fragmentos De filme E aí Essa possibilidade De fazer cinema Que também Era um desejo E aí eu vejo Que tinha Esse curso De cinema Na escola De belas artes É um ano Que eu começo Também a frequentar O cineclube De Belo Horizonte E aí eu Decido Entrar para a escola Que ia fazer Belas artes Também estava Vivo O desejo De fazer teatro E aí nesse ano De 1997 É o ano Que eu faço Eu faço a prova Para entrar Para a escola De belas artes E também Para Para o Teatro universitário O TU No qual Eu sou reprovado Nos dois testes De habilidade Mas é o ano Também que eu conheço O mestre Orlando Que era um artista Popular de Baiano Arradicado em Belo Horizonte Que em 1977 O ano que eu nasci Ele ganhou o prêmio Do salão aqui Do museu de arte Da Pampulha Quando ele estava Chegando da Bahia E estava acontecendo O salão Ele ganha um prêmio No salão Da Pampulha E fica em Belo Horizonte Começa a trabalhar Como artista Em Belo Horizonte Ele vai para a feira RIP Como era conhecida A feira Popular em Belo Horizonte E depois começa a dar aula Para jovens Da periferia Das favelas Das ocupações E aí em 97 Eu conheço ele E aí ele meio que Me abraça E aí eu me entorno Um dos alunos dele E aí fico ali com ele Que eu também tinha um desejo De fazer carranca E aí eu quero fazer carranca E aí eu vou aprender isso com ele Coisa que eu nunca Assim A carranca de madeira Nunca termino Mas eu começo A talhar madeira Aprendo com ele A talhar madeira De uma outra maneira E a pedra sabão E é uma coisa Que ele me ajuda É isso De ver esse artista Que nasce comigo Lá atrás Porque ele tinha um choque Entre o mestre Orlando E os professores Das escolas de arte Em Belo Horizonte Das escolas De ensino superior Que não reconheciam nele O artista E falavam com ele Que ele não era artista Que ele era artesão Então ele sempre Me falava isso Então foi um ano bom Porque é um ano que eu Não sou aprovado No teste de aptidão Das duas Da escola de arte Superior Em Belo Horizonte Mas o ano que eu encontro Com ele E ele me apresenta Essa outra possibilidade Da arte E aí ele me fala Isso Do artista Do artesão Do artesanato E que é essa arte nata Esse artista Que nasce Com a gente Nasce com você Então ele aponta Isso em mim Então ele fala O artista está com você Ele nasce com você O artista está lá Quando você Talhava aqueles gravetos Para reconstruir Uma parte Daqueles bonecos Lá atrás Ali Já está o artista Não é Agora Nesse momento Mas o artista Nasce com você Lá atrás Quando você Talha madeira Corta o metal E aí Para reconstruir Essas partes Desses bonecos Que estavam faltando Aí nasce o artista O artista Nasce quando você Desce o morro Com a sua mãe Para o centro Aí que está o artista Então ele Aponta esse artista Que já estava Comigo lá atrás E então Isso é importante Ele mostrar Esse artista Que está fora De um De um curso Superior de arte E aí No ano seguinte Eu Faço o teste De novo Um ano Depois Eu consigo Passar no teste De debilitação E aí Eu vou entrar Para a escola De arte Já no segundo Semestre De 99 Mas já Com a Com esse Caminho Iniciado Com o mestre Orlando E aí Eu fico Com ele Assim Em torno De 97 Até Talvez 2001 Aí eu fico Nessa Com esse diálogo Com o mestre Orlando Frequentando as oficinas Dele De 97 A 2001 Em 2003 Ele Ele vai embora Tem um falecimento Então É isso Esse diálogo Com o mestre Orlando Também Para apontar Esse lugar Desse artista O mestre Orlando Era um artista Baiano E fazia máscaras Afro-brasileiras E ele também Conta essa história Como que nasce O artista Com ele Ele vem da construção civil Trabalava como pedreiro Pintor Um dia em Salvador Quando ele Junto com Um grupo Uma equipe Vão Fazer a reforma De uma senzala Eles encontram lá Pinturas E madeira Talhada No interior De uma senzala E aí Que ele descobre Essa possibilidade De ele fazer isso Ele fala Se eles estavam Com as mãos Presas Durante um período Da escravidão E faziam isso Talhavam A madeira Pintavam Por que que Nesses anos Mais tarde Nos anos 60 70 Por que que ele Não poderia Fazer isso E aí ele traz Isso com ele E passa Para os outros E aí ele Passa isso Também Para mim E outros Outros alunos Essa conversa É importante É uma referência Que eu trago Comigo E aí a gente Pode ir Meio que Mostrando Aí E a lagoa Aqui que o pessoal Vinha pescar É bom Falar Isso Que fala Que está poluída Mas era Era o que tinha De carne E peixe O pessoal Tirava aqui Da lagoa E aí Eu Né Você tem Isso aqui O zoológico Na outra ponta Que era onde Eu ia ver Os bichos De África Né Aí tinha Um elefante O gorila O camelo Que morreu Tem Tem alguns Anos E O que mais Vou continuar Que essas Histórias São Boas Porque é Esse contato Com esse Outro mundo Né Desse universo Dos Zoológicos Na outra ponta Aí uns Jacaré Aqui As capivaras E aí logo Na frente É o Né Você tem O São Tomás Lá atrás Que eles falam Que era perigoso Mas é onde Eu ia Estudar Começa Orlando Que aí Nesses anos Também Começa A surgir Os centros Culturais No Belo Horizonte E aí eu vou Estudar com ele Lá No São Tomás Né São Bernardo E aí começa Essa circulação Por esse Esse lugar Né Porque aí eu Eu saio Do Do centro-sul Onde está o Cafézal E venho Para o norte Né E aí eu fico No Palmital E aí começo Aí nessa época Também Tem um ônibus Que começa a surgir Que é o IAPI Era o ônibus Palmital Que fazia Palmital IAPI E aí eu começo A fazer esse Outro trajeto E conhecer Esse lado De cá Da Cidade A Pampulha Começa a aparecer E aí tem Essa coisa Da Pampulha Bonita Mas do outro lado Tem as As vilas E as favelas E aí A minha formação Começa a acontecer Assim Deixa eu ver Aqui E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.